Roubavam dados de passaportes, cartas de condução digitalizadas, contas bancárias, cartões de crédito e ainda credenciais de acessos a diversos websites e serviços para colocarem à venda num servidor em Portugal. O site em causa albergava de forma ilegal na internet cerca de 6 milhões de dados e informações pessoais. O gigantesco esquema criminoso foi desmantelado pela polícia judiciária na sequência das diligências pedidas pelas autoridades norte-americanas. Em comunicado, o PJ esclarece que no servidor informático estavam registados mais de 100 mil utilizadores. Com recurso a moedas virtuais, como a bitcoin, compravam e vendiam uma grande panóplia de dados pessoais. As autoridades estimam que a atividade criminosa permitiam gerar receitas na ordem dos 4 milhões de dólares. A operação conduzida pela polícia portuguesa teve ainda o apoio das autoridades de Moldávia, Estónia, do Reino Unido e Países Baixos. O esquema era encabeçado por Nikolai Kolesnikov, um cidadão moldavo de 36 anos. Mas até agora não foram feitas detenções. Obrigado.